Bom dia, veja quais são as notícias de daqui a pouco do Informa Alfenas 1ª edição. Professor Edson Antônio Velano dará nome ao trevo de Alfenas. Volta em trânsito, campanha incentiva eleitores que estejam fora da cidade a votarem normalmente em 2022. Doze equipes iniciou a disputa da Copa Pinheirinho de Futsal, que também terá torneio de base. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões ao vivo do Facebook e no nosso canal do Youtube da TV Alfenas. Informa Alfenas é logo mais ao meio dia. Até lá!